Ó Senhor, vossos amigos, anunciem o vosso reino glorioso. Salmo 144, eu quero ser esse amigo. Sim, eu quero ser um amigo de Cristo. Eu quero estar incorporado a Ele. Eu quero estar em comunhão com Ele. Eu quero me sentir e me assumir como um amigo de Cristo. Para que o reino dEle seja propagado, anunciado, instalado no coração de muitas pessoas. Esse trabalho nobre se dá através daqueles que se fizeram amigos de Cristo. Para sermos amigos de Cristo, precisamos pensar, agir, desejar. Tudo isso inspirado pelo Espírito dEle que está dentro de nós. Portanto, nada melhor que começarmos um dia dizendo, bom dia Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Sim, se minhas atitudes, se meus pensamentos, se minhas palavras, se os meus gestos apontarem para esse reino, eu sou um amigo de Cristo. E olha, ser amigo do amigo, do amigo, do amigo, também é muito bom. Que eu tenha e que eu seja amigo e amigos daqueles que são amigos de Cristo. Salmo 144. Eu convido você a estar comigo. Vem, se inscreva no meu canal, acione as notificações. Ah, e outra coisa, hein? Deixe o seu comentário. A minha equipe é boa, ela lê tudo. E aí, espalhe nos seus grupos do WhatsApp. Assim vamos chegar a mais pessoas. Eu conto com você.